O que que é isso aqui? Meu Deus, você tá rindo, eu acho que eu fiz aquele negócio Você não tá absolutamente me emprestando Você não tá fazendo a botar absolutamente na mojila Eu esqueci E agora? E um burro, claro que eu tenho Você acha meio que a minha mãe ia me deixar despreparada igual a sua? Não Ô minha filha, não culpa minha mãe não, tá? Porque eu acho que aqui foi um acidente Vou melhor abrir o sorvete logo Acidente mal planejado, minha filha Obrigada Ah, mas você acostuma com isso não, tá? Minha mãe coloca a quantidade certa pra mim, não pra você Ah tá, obrigada, queridinha Mãe, eu juro, eu juro Ué, filha, chegou Ué, filha, eu tô aqui, pô Corre pro banheiro, corre, rápido Melhor, tudo